4, 3, 2, 1, vai, esquerda 3 a fundo, longa cedo, 50. Topo a fundo pela direita, mais 20 pela esquerda, para a direita 3 longa, faixa, e fica. Logo esquerda 3 mais, boa, longa e pisa cedo, 30. Direita 3 mais, boa, curta e fica, para a esquerda 5 a fundo, curta, 70. Direita 4 mais, boa, corta, 30. Esquerda 4, longa, corta e pisa cedo, 50. Esquerda 4 mais, boa, corta e fica, para a direita 4 mais, a fundo longa, 30. Esquerda 3, longa tarde, e fica, 20. Direita 3 cedo, e pisa cedo. Logo esquerda, corta, logo, direitilha, 50. Direitilha mais, 30, direita 3, longa. E fica, para a esquerda 3 mais, boa, longa tarde, e corta pouco. E abre ao raio. Logo direita 5 a fundo, longa cedo, 30. Esquerda não corta, 20, para a direita 3, longa cedo. Logo esquerda 6, a fundo, 20. Direita 4 mais, rápida, longa, e fica, 20. Para a esquerda 2 mais, longa. E pisa cedo, 20. Atenção direita, 1 mais, redonda. 20. Esquerda 6, a fundo, 20 pela direita. Atenção à travagem, esquerda, 1 mais. E abre 10. Para a esquerda 3, boa, curta. Para a direita 3 mais, boa, não abre. Para a esquerdilha, 20. Esquerda 3, faixa. 30. Direita 3, menos longa. 20. Direita 3, cedo, corta, faixa. E fica. Longa, esquerdilha, abre. Para a esquerda 4, boa, longa. E pisa cedo, 100. Direita 3 mais, a travar. Para a atenção, faixa logo em 2. Perigo. Atenção, baixa logo em 2. Perigo. 20. Atenção à travagem, esquerda, gancho. Não corta e não abre. 30. Direita 3 mais, curta. Não abre, perigo. 20. Direita 4, mais, boa, curta. Mais 20 pela esquerda. E topo, mais 20 pela esquerda. Para a direita 3 mais, cedo. E pisa cedo, 20. Esquerda 6, afundo, longa, longa. Faixa em 5, curta nas árvores. Mais 10, para a esquerdilha, 50. Topo, afundo, longa, pela direita, 50. E topo a travar, pela esquerda, mais 10. Para a direita 3 mais, longa, não corta. E mais 50. 3, mais longa, não corta. 20. Direitilha. Logo, esquerda 5, rápida, curta. 20. Atenção, esquerda 2 mais, longa. E pisa cedo. Para a direita 2 mais, boa, longa. E pisa cedo, 30. Direita 3 mais, longa, por dentro. 50. Topo, para a esquerda 3, longa. Passa a 4, afundo, longa. E fica. Para a direita 4, rápida, longa, 20. E topo a fundo, longo e salta. Para a esquerdilha, mais 50. Esquerda 5, longa, mais 30. Direita 5, rápida, muito curta. Longa, esquerda 6, afundo, longa, não corta no fim. Para a direita 4, corta tudo no fim, 30. Topo a fundo, para a esquerda 4, mais boa e abre. 30. Topo a fundo pela direita. E topo a fundo pela esquerda, mais 50. Esquerda 4 cedo. E fica, para a direita 3. E abre, 20. Direita 5, afundo, longa. Passa em 4, mais boa, muito curta. Lá, esquerda 6, afundo cedo. Sem ir lá acima, pela esquerda. Ali um atestão. Topo a fundo, mais 30. Para a direita 6 cedo. 70. Esquerda, para a direita 5, curta. Tá. 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 Tá.